O que é isso que vocês? Cuidado com a embalagem, por favor. O que é isso? Dobradinha. O que é? Tu sabe o que é dobradinha? Não. Nem ideia? Então, eu não sei se ela é exatamente assim, porque... Pera aí, não sei. Não me fala ainda, porque senão vai que eu não quero comer. Não, ela veio abalada, né? Veio abalada? Abalada? Abalada. Abalada? É, entornou toda. O que? A embalagem veio toda... Ela se passou numa montanha russa e... Veio bem salubre, ó. É, tem o que que é dobradinha? Acho que é. Eu acho que parece uma ela, não? Não parece uma ela, não. Já comeu dobradinha? Já. Já comeu já, Isa? Já, várias vezes. Eu adoro dobradinha. Quer dizer, eu não gosto muito, não. Nossa, desce assim pela... Pô, mas a Isa falou que ela gosta, então eu achei bom ela... Não, tá bom. Avaliar pra ver se... É verdade. Tô com dor de estômago, gente. Pra ver se avaliar se... Tô real. Tô real com dor de estômago, eu não posso. Mas eu vi que dobradinha faz bem no estômago. Mentira. É que? Faz sim. Eu te mandei mensagem ontem que eu tava passando mal. Então, mas faz bem. É pequenininho, vamos lá. Nossa, o que que é isso aqui? É dobradinha, ó. Você nunca comeu dobradinha? Parece textura de língua. Não, não tem nada a ver com língua. Hum... Essa tá bem feita? Menos pior do que eu achava. Como assim tá bem feita? É porque a Isa falou que ela já experimentou várias, então tipo... Ai, Rafael, eu nunca tinha experimentado. Tem nos Estados Unidos? Tem. Dobradinha. Cara, eu nunca tinha comido não, tava com medo. Falei que já tinha comido. Nunca tinha comido? Era só pra eu não comer, mas aí você fez comer? Você nunca tinha comido? Não. Não, 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 não. Faça-me o favor, né, cara? Vocês... Quem que teve a ideia desse vídeo? Rafaelson. Ah, você acha que eu nunca comi uma dobradinha na minha vida? Ah, não. Você eu sei. A Isa que não. A Isa que eu sabia que não. Eu amo dobradinha. Sério? Eu amo dobradinha. Todas as minhas forças. Hum, hum. Será que eu não sábio? O que que é dobradinha? Então. Eu vou ler a descrição. Porque, tipo assim, aquele negócio ali, é que o pessoal não viu, mas tava com várias texturinhas que pareciam uma língua. É, bem texturizado mesmo. Tá, vai, Bruno. O que que é a dobradinha? Pra quem não sabe, dobradinha você sempre escuta como bucho de boi. Dobradinha é bucho? Tu escuta bucho. Mas o que que é bucho? Ah, tu é de bucheia, barriga, sei lá. Estômago? É, então. Dobradinha é um prato tradicional em muitas culturas, feito principalmente a partir do estômago de boi. Ai, que nojo. Especificamente da primeira das quatro camadas do estômago do animal, conhecida como bucho ou tripa. Ai, não. Hum. Esse ingrediente é limpo e cozido por um longo período até que se torne macio. A dobradinha é frequentemente preparada com feijão branco, legumes e diversos temperos, variando de acordo com as tradições culinárias regionais. É um prato muito apreciado em países como Brasil, Portugal... Portugal? Se pavê de lá. Nunca imaginei. Bom, dobradinha, se você sabe o que é, você provavelmente não vai querer provar. Ele tem uma textura... emborrachadinha. É. Mas o... O cabelo... Mas o tempero... Pega muito bem. Não, realmente parece que tem uns cabelinhos. Hum. Eu... O estômago tem cabelo? Ah, deve ter uns pelinhos, né? Garganta até aí. Esse daqui acho que não é do estômago, não. Caraca, esse daí parece um... Eu ia falar que... Esse é o que fica na garganta. Tá texturizado essa dobradinha. Cheio de... Queratina. Cara, mas que bizarro. Cara, eles realmente aproveitam... A gente realmente aproveita tudo do bicho, praticamente. Foi a língua, é a moela do outro, é a buchada de um, é a rabada de outro. Provavelmente é cultural. Muita gente não come dobradinha. Mas eu acho que é por nojo, por preconceito. Cara, é um prato barato, relativamente barato. Quanto vocês pagaram? Essa foi 32. É um prato caro. É, tipo assim, essa daqui tá muito gostosa. Mas parece que teve um problema, não é? É, foi o que eu te falei lá no início. Tá, deixa eu dar uma olhada. Gente, eu sei que vocês estão cansados de ver minha cara. Mas é isso, vocês vão continuar vendo. Brincadeira. Não, assim, é verdade. Esse aqui é o provando. Eu sei que a gente abre novamente no caro verso barato. Só que eu preciso abrir essa embalagem antes do Bruno abrir. Porque parece, botando a mão, que ela virou toda dentro da sacola. E vai estar um caos, então... Mas é o que que tem aí? Dobradinha. O Bruno vai provar dobradinha. Você gosta dobradinha? Eu não tô aqui pra avaliar sacola hoje, embalagem. Mas você gosta dobradinha? Cara, eu nunca comi. Eu não sei nem o que que vem numa dobradinha. O que que vem numa dobradinha? Você curtiu? Quero. Dobradinha é intestino. Aqui a sacola a gente já vê que tá bem molhada. E ó... A própria embalagem deles foi com Deus. Tá querendo liberdade. É. Tipo, aqui do lado já tá tudo bem rasgado. Eu vou abrir assim. Terminar de rasgar, galera. Ó, isso daqui era uma... Gente, eu vou apoiar aqui só pra não sujar as coisas, tá? Isso aqui foi do outro vídeo que a gente gravou, mas... Minha mão, ó... Já ficou... Tá bem cagada, já. Ó, farofinha aqui. Aparentemente não caiu dentro da farofa. O arroz... Ok. Tá todo sujo. E agora dobradinha, realmente... Foi bem... Eu não tinha tirado aí não. Eu só abria e é isso aí. Não, olha aqui dentro. Vou botar aqui assim, ó. Filma aqui dentro. Ó. Vazou toda, 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 galera. Toda não. Ainda bem que não foi toda. Porque, aparentemente, teve bastante molho, né? Eu vou tirar uma foto. Porque, assim, gente... Recomendo vocês, caso vocês nunca tenham feito isso... A reclamar com o estabelecimento. Porque... A gente paga pela comida, né? É uma coisa cara. E, às vezes, eles precisam saber também quando a embalagem funciona, quando não funciona. Eu gostaria de receber um feedback. Então, tipo... Eu não esculacho ninguém, não, gente. Eu só chego e falo, olha, minha comida virou e tal. Meio que sujou tudo. Ai, que caos. Bom, eu vou... Nem sei o que eu vou fazer, galera. Vou deixar nessa embalagem. Eu só vou limpar tudo pra apresentar pro Bruno. Acho que vai ser interessante ele ver também como é que veio e tudo. E dar a avaliação dele. E provar a dobradinha, né? Sem nem o cheiro disso. Ai, tô meio impreta. Não sei identificar o cheiro, não. Estranho, estranho. Mas é isso. Veja aí, Bruno. O que você acha? Eu não vi o vídeo que vocês acabaram de ver. Mas eu lembro que em um determinado momento eu cheguei na cozinha, eu vi uma sacola que parecia... Sabe quando você vai esvaz... Bom, sabe quando você vai esvaziar a caixa de esgoto? Quantas pessoas estão assistindo esse vídeo que já esvaziaram a caixa de esgoto? Não, eu vou falar. O pessoal tá almoçando. O pessoal estiver almoçando. Não fala aí. É, tá. Aí é muito bom tu falar isso comendo dobradinha, né? Pois é. Mas é um... Era uma sacola com uma coisa meio mole. E assim, a sacola é verde. Eu acho que isso piorou tudo. Sabe? Porque quando a sacola é transparente ou é branca, você meio que não consegue imaginar a tinta. Apesar de que a sacola branca também tem tinta, né? Mas ficou com uma cor meio... Ficou com uma... Vai, você consegue. Você é muito chapolim. Ficou com uma cor... Meio esquisita. E aí a Isa falou... Não toca do vídeo de hoje. Então aquilo é isso que eu tô comendo. É. Tá, deixa eu entender uma coisa. Alguma... Alguma... Parte daquela dobradinha que está dentro desse pote esteve fora em algum momento? Não. Vocês não tiraram da sacola e pingaram de volta aqui? Não, não. É porque saiu muito o caldo mesmo. E ele deu uma engrossada. É, o molho do... Saiu quase todo o molho. O caldo é delicioso. O caldo pega muito sabor. Eu não sabia se a sacola estava limpa, eu não fiz isso. Achei melhor não. Bom, o cuscuz está bom. Que legal. Pô. Eu sabia que não ia cuscuz não, porque era só arroz. Mas está bom pelo menos? Não está desagradável não. Está novo. Você é o seu familiar de arroz. É. Hum. Tá. Está novo. Agora, vamos lá. Agora, a respeito de coincidências. Isso aqui foi comprado no restaurante Esquina. E aí a Isa recebeu uma mensagem falando, olha, o motociclista, ele se acidentou. Não vai poder fazer... Não vai poder fazer entrega. A gente pediu alguns pratos, porque a gente sempre grava mais de um vídeo num dia, né? Pouco tempo depois chegou isso. Desse jeito. E a gente ficou, será que foi o... Será que o cara, ele conseguiu superar as adversidades? Tipo, você vai para o hospital? Não. Eu preciso entregar a dobradinha do Bruno antes. Rafa, você que recebeu, o cara parecia estar meio abalado, acidentado. Ele estava meio bolado, porque ele ficou preso ali fora da entrada por uns cinco minutos. Hum... Lembra aquela vez que eu te falei... Aí ele sacudindo o negócio, tipo, ah, é? Estou preso. Você lembra aquela vez que eu te falei que falaram que tinha uma entrega do Uber para você? Aham. Então, era isso, cara. Ah, tá. Cara, mas muita coincidência. E o outro pedido depois, de fato, foi cancelado. Espero que o cara esteja bem. Bom, então não é o mesmo pedido. Não, não é. Foi só coincidência. Muita coincidência. Coincidência do cara ter feito que nem você, quando é criança, está chateado com os teus pais. Que ele manda você comprar refrigerante. Você vai no caminho assim, ó. Sacudindo. Quem nunca fez isso? Eu nunca fiz isso. Você nunca fez isso? Juro pra ti. É que é sem desperdício de refrigerante, né? Ah, mas o susto vale a pena. Eu tenho que estar muito bolado pra, tipo, abrir mão de ter refrigerante. Eu duvido. Toda criança já fez isso alguma vez na vida. O Bruno é muito revoltado. Toda criança já vê. Não. Sacudir o refrigerante? Não. Toda criança já vê. Não, eu já sacudi, acho que o meu próprio refrigerante. Deixa eu ver como vai. Eu já fiz o pior do que eu acabei de falar, entendeu? Porque, tipo, é dela já. Eu não tô ferrando contra a pessoa. Vai tomar nada mesmo. Ó, eu gosto da ideia da gente provar pratos que não são típicos da classe mais privilegiada. Dobradinha não é. Dobradinha não é. Mucotó. Anguabaiana. Anguabaiana. Nossa, Anguabaiana. Um pedacinho de bofe. De bofe? Eu até hoje não sei o que é bofe. Do angu. Ah, tá. Eu não sei, eu não sei mesmo. Eu não sei. Mas eu sei que botam. Entendeu? O que é gostoso. Não tem ideia do que é um bofe gostoso. Lembrando que o transporte só é prejudicado quando o restaurante também não se previne pra poder evitar que isso aconteça. Botava um durex, assim, igual o pessoal embala um... Plástico filme, entendeu? Bota... Hum! Gente, sério. Vou começar a produzir uns conteúdos com o Instagram que mostram algumas utilidades, assim. Mano, selador a vácuo é barato. É curiosamente barato. É, olha aí. Entendeu? Se você faz trinta e poucos contos... Entendeu? Mas será que sempre foi barato? A que eu tenho, eu comprei quatro anos atrás. Na época que eu gravava coisas de compras da China. Então, eu acho que sempre foi barato. Sinceramente. O problema é que a galera não sabe. É, deveria começar... Não é? Bom, adorei. Comenta embaixo se você gosta de dobradinha e qual prato nós deveríamos provar aqui. Já provamos língua... Hum... Provamos dobradinha. Qual vai ser o próximo? Cara, eu queria uma feijoada raiz. Tipo, com orelha, rabo, sei lá, tudo. E a linha deve saber fazer. Feijoada raizona. Feijoada raiz, tá bom. Tipo, com tudo que tem direito. Vamos procurar. Tá. E... O estrognoff de pé de galinha do Araxinha. Esse aí é difícil. Esse aí a gente tem que fazer, não tem como. A gente tem que achar... Não, é pra fazer, mas tem que achar o pé de galinha. Cara, mas o pé de galinha... Esse aí vai pro cozinhando. Vamos fazer ele. Vamos. A gente tá demorando... A Carol mora no Lins, cara. Lá tem. Lá tem. Vamos fazer. Vamos fazer, então. Tá bom? Dê seu like, se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. Um beijo e tchau.